Novo ataque no Bangladesh faz pelo menos dois mortos e doze feridos. O incidente ocorreu na região de Kishoregans, no exterior de um edifício religioso, onde se celebrava o final do mês sagrado do Ramadão. De recordar que no dia 1 de julho, extremistas associados ao grupo Estado Islâmico atacaram um café na capital do Bangladesh, Dhaka, matando pelo menos 22 pessoas, entre elas vários estrangeiros. Segundo informações preliminares, extremistas associados ao grupo Estado Islâmico seriam responsáveis pelo ataque.